Mas não leva em conta que o Fundeb também promoveu a redução de recursos em muitas prefeituras. Muitas prefeituras, pelo menos mais de mil prefeituras, perderam com o Fundeb. E todos os governos estaduais perderam com o Fundeb. O que é perder? Perder a lógica desses fundos é a seguinte, tanto do Fundeb quanto do Fundeb que terminou em 2020, quanto do Fundeb permanente, é uma lógica de repartição de uma parte dos impostos entre governo estadual e prefeituras. No caso do Fundeb permanente, do Fundeb que terminou em 2020, qual era a lógica? O governo estadual colocava numa conta única 20% de vários impostos e de várias transferências federais que ele recebia. As prefeituras de cada estado, por sua vez, também colocavam nessa conta única 20% de transferências federais de impostos e transferências estaduais. Então, se formava uma conta única em âmbito estadual. E aí, esses recursos eram repartidos entre governo estadual e prefeituras de acordo com dois critérios. Número de matrículas infantis, matrículas municipais na educação infantil e no ensino fundamental e matrículas estaduais no ensino fundamental e no ensino médio. O outro critério era o peso, o valor atribuído a cada uma dessas matrículas. Por exemplo, a matrícula de EJA foi a que menos valeu durante a vigência do Fundeb, de 2007 a 2020, a matrícula de EJA. E a matrícula do ensino médio, por exemplo, valeu praticamente o dobro da matrícula de EJA. Então, as matrículas, elas não tinham, nem tem no Fundeb permanente, que já está em vigor, essas matrículas não têm o mesmo peso, têm pesos diferenciados. Então, são dois os critérios de repartição dos recursos reunidos nesta conta única em âmbito estadual. Só para frisar, esta repartição é só em âmbito estadual, ou seja, intraestadual. O dinheiro não sai de um estado para outro, ele só fica dentro de um estado, ele não sai de um estado para o outro. Ou seja, se atinge uma certa equalização, mas só no interior do estado, entre os municípios de um mesmo estado. Agora, não existe equalização de um estado para o outro. E como no Brasil a gente tem uma desigualdade tributária muito grande, essa política de fundos não resolve as diferenças regionais. Ela não resolve, ela atenua. Essa é uma virtude dela, virtude em termos, vou dizer por que em termos. ela atenua essa desigualdade em âmbito estadual e até em âmbito nacional também, atenua essa desigualdade, porque tem a complementação federal, que eu vou comentar daqui a pouco. ela atenua, ela não resolve, ela não resolve por quê? Porque vários impostos não entram nessa repartição. Vários impostos não entram nessa repartição. Então, se há uma equalização, é verdade, há uma equalização, mas isso nem sempre beneficia todos. Beneficia alguns, mas outros podem sair prejudicados. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, nesta equalização, houve o benefício para muitas prefeituras. A principal delas, a prefeitura do Rio de Janeiro. Mas muitas prefeituras pobres saíram prejudicadas. Por quê? Porque tinham proporcionalmente menos matrículas, então, elas tiveram prejuízo, e têm prejuízo, e vão continuar tendo prejuízo com o Fundeb permanente. Quer dizer, por exemplo, são 92 prefeituras no estado do Rio de Janeiro. Quantas ganharam com o Fundeb durante a sua vigência? Umas 60, 60, 70 prefeituras. Isso significa, 60, 70, significa que umas 30 prefeituras perderam com o Fundeb. Perderam. Ou seja, nessa repartição, houve perdas. Algumas perderam. Houve uma equalização? Houve, mas algumas perderam. Então, a intenção era corrigir o que eles viram como falhas do Fundeb, as deficiências do Fundeb. Então, o Fundeb foi proposto com o objetivo de sanar o que esses educadores viram como deficiências do Fundeb. Então, essa foi uma das bandeiras do PT. De modo geral, essas entidades eram alinhadas com o PT. Então, essa foi uma das principais medidas de política educacional do PT. Então, foi encaminhada com a proposta de emenda constitucional em 2005, e acabou sendo aprovada em 2006, a proposta de emenda constitucional, que virou a emenda constitucional em 1953, em dezembro, e tornou o Fundeb, implantado em 2007, para vigência até o final de 2020. Outra coisa que eles alteraram também foi o tempo de vigência, de 10 para 14 anos. É. Do Fundeb e do Fundeb. Mas a lógica do Fundeb é idêntica à lógica do Fundeb. Por quê? Porque ele consiste em uma mera repartição intraestadual, ou seja, dentro de cada estado, de 20% de muitos impostos entre o estado e as prefeituras, de acordo com o número de matrículas municipais na educação infantil e no ensino fundamental, e matrículas estaduais no ensino fundamental e no ensino médio. E isso com base... Por que esse foi um critério? Porque a emenda constitucional nº 14, de 1996, havia estabelecido que os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Não é exclusivamente, não. É bom atentar para isso. Porque muita gente... Muita gente diz que dá a entender que é exclusivamente. Não. Prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. E os estados atuariam prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio. Então, é esta base que levou a esta formulação do Fundeb, que seria um critério para repartição dos 20% dos impostos dentro de cada estado, seria um critério, esse número de matrículas. O outro critério seria o valor atribuído a essas matrículas, dependendo da etapa da educação e da modalidade também, não é? Sim. Então, por exemplo, eu tinha as matrículas, pelo menos no início, as matrículas em creche eram as que tinham... Nas matrículas em EJA, Educação de Jovens e Adultos, tinham peso menor, valor menor. Isso, inclusive, é estranho, que isso continua no Fundeb permanente criado agora. EJA continua com um menor valor, ou seja, em outras palavras, não compensa ter matrículas em EJA porque elas rendem pouco, elas trazem pouca receita. Elas trazem pouca receita porque vale menos. No Fundeb foi assim. É até estranho, as pessoas que falam muito bem do Fundeb anterior e até do Fundeb atual se esquecem dessas falhas no Fundeb atual e no anterior, que é... Um desses problemas do Fundeb anterior é que, por exemplo, você veja, no Nordeste, o número de matrículas de EJA, o número de matrículas de EJA caiu muito no Brasil como um todo. Caiu muito. Caiu bastante. Não estou me lembrando agora do percentual, mas caiu bastante. Só que no Nordeste caiu também muito, o que é estranho. Por quê? O Nordeste e o Norte são as regiões do Brasil com maior índice de analfabetismo, com maior índice de analfabetismo, ou então o maior índice da população que não frequentou toda a escolaridade obrigatória, nem vou falar do ensino médio, digamos, o ensino fundamental. Grande parte da população não completou nem as... Nem vou falar do ensino fundamental completo, mas os primeiros cinco anos não completam. Então, o poder público, tanto estadual quanto municipal, deveria expandir essas matrículas. Só que isso deixou de ser vantajoso porque são as matrículas que valem menos. valem menos para fins de receita.